Estamos em Lima, Peru, gastando muitos dólares, porque aqui a moeda é dólar, ninguém quer usar a moeda peruana, nem os próprios peruanos, eles querem dólar, né senhora Abrei, doletas, descobri que no Peru eu sou alto, isso aí no Peru, no Peru parece que eu tenho 1,90m, irado, geral é não aqui, olá, voltemos, mostrei que aqui és melhor, já escolheu o Midama, esses peruanos estão de loucura comigo, geral olhando a senhora Breia, vai dar briga aqui no Peru, briga internacional, não tem uma loira, aí geral não pode ver senhora Breia, a Golden Hour, a Golden Retriever, ninguém nunca viu um Golden Retriever, os peruanos tudo aqui, alucinado, vamos embora, tem mais viagens para irmos, graças, meu amigo, já tomei aqui igual ao Pedro Pix, 150 reais na água e 2 ruan, 2 ruan, descobri que ruan é bacon, cara soldado, encontramos um soldado no Peru, pega o homem lendário, 150 reais, mais caro que a viagem inteira, me graças, graças la refeicione, mostrei teu lanche de 25 dólares, isso aí, começou a viagem.